Que bom que chegou, Sandro. Eu tenho uma excelente notícia. Ah, é? E do que se trata? Bom, antes eu quero apresentar o meu cunhado, Adolfo Arguelles. Muito prazer. Oi, como vai? Sandro, você não imagina tudo que estou apostando nesse rapaz. O fofinho está decidido a seguir os meus passos. Então quer seguir a carreira política. Isso vai depender. Do quê? Do meu cunhado não mudar de opinião e decidir me tirar do caminho. Fica tranquilo, por favor, fofinho. Isso não vai acontecer. Está se tornando meu braço direito. Senta, Sandro, por favor. Eu só queria dizer que já preparei o processo judicial da disputa pela herança do Alessandro Almonte. Para declará-lo um impostor. Mas eu queria acertar alguns detalhes com você. Eu preciso ter certeza de que o juiz vai estar do nosso lado. Conte com isso, Sandro. Conte com isso. Ele é um amigo meu e já me ajudou em muitos assuntos. Pedro, eu estive pensando e acho que você tem razão. O testemunho do padre pode nos trazer muitos problemas. Posso ser sincero com você? Mas é claro que sim. Temos que encontrar uma maneira de nos livrarmos desse padre. Essa era justamente a boa notícia que eu precisava dar para você. Meu cunhado fofinho se encarregou de eliminar esse problema definitivamente. Não se preocupe, fofinho. Pode contar para ele. Eu estou entendendo bem. Esse padre... Ei, Sandro. Os mortos não falam. Você tinha razão. É uma excelente notícia. Adolfo. Já pode ir. E leve a caixa que trouxe. Eu não quero isso aqui. Leva isso. Como pode ver, Sandro, nem você nem a senhorita Guilhem precisam se preocupar. Todas as condições estão a nosso favor. Nem todas, Pedro. O que está te preocupando? Estou nervoso porque você guardou o testamento do Alessandro Almonte. Nós já trocamos por um falso. Para que ficar com ele? Você devia destruir. É um risco muito grande, você não acha? Me desculpe, Sandro. Mas eu vou guardar esse testamento para garantir que tanto você como a Fabiola, depois de toda a ajuda que eu estou dando a vocês, não acabem me deixando de lado. Não, não vámos presumindo de nós. E aí E aí Tchau, tchau.